Boas-vindas ao lugar onde a história e os heróis são criados. Quem não sofreu em 2008? Aquele título que foi decidido na última curva e apenas um ano depois, Jenson Button passou de 14º no grid à conquista do seu primeiro e único campeonato de pilotos. Pode sentar e comer a feijuca porque é hora do grande prêmio do Brasil. Interlagos é sempre uma corrida especial aqui no Brasil. Quem não se lembra do famoso pam-pam-pam do nosso Ayrton Senna do Brasil? O circuito é de 4,35 quilômetros com 9 curvas à esquerda e 6 à direita, totalizando 15 curvas. Hoje a pista está molhada, então a aderência e a visibilidade não serão das melhores. E os pilotos vão ter que tomar cuidado quando subirem pelo Setor 3, que foi palco de muitos acidentes ao longo dos anos. Vamos ver a ordem do grid para a grande corrida de hoje. Lando Norris vai largar na primeira posição e Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... O Oscar Piastri, Sainz, Verstappen, Hamilton, Russell, Erics, Ricardo, Stroll, Ocon, Gasly, Bottas, o Fernando Alonso, Sargent, Magnussen, Albon, Huckenberg, Joe e Yuki Tsunoda. Agora está quase na hora das luzes se apagarem, então bora para a pista. Faz tempo que não fazemos uma transmissão juntos, hein? Que bom te ver de novo. E aí, Anthony? Vamos analisar a temporada da equipe até agora. A disparidade entre pilotos é grande, com clara superioridade para um dos lados da disputa. Com certeza. É assim que funciona o jogo, né? Regra número um. Esteja no topo da sua equipe. Só tem uma pessoa com o mesmo equipamento que o seu. Claro, por vezes os carros têm configurações diferentes, de acordo com o estilo da pilotagem. Se você consegue seu nome principal da escuderia, já é meio caminho andado. E esse parece ser o caso aqui, né? O negócio é continuar aproveitando o bom momento. E esse parece ser o caso aqui, né? E esse parece ser o caso aqui. 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 Foi a volta mais rápida da corrida. E esse parece ser o caso aqui. E esse parece ser o caso aqui. E esse parece ser o caso aqui. A condição dos pneus ainda está boa. E esse parece ser o caso aqui. A distância do companheiro. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 4.6 segundos. Ele está com pneus intermediários novos. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de 1. O tempo na última volta foi de 1, 22, 0. E aí? 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 Acho que ainda estamos com os pneus certos por enquanto. E aí? 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 Ok, Lando. Temos a pista livre. É hora de aproveitar a chance pra fazer uma volta rápida. Vamo lá! Pisa fundo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Queremos acabar a corrida com eles. Dezoito voltas para acabar. Se inscreva no canal. A situação dos pneus está interessante, mas acho que é melhor continuarmos com o que temos agora. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal O Safety Car Virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. DSC terminando. Espere a bandeira verde. Ok, tudo limpo. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 7.7 segundos. Ele está com pneus intermediários gastos. O tempo na última volta foi de 1.33, 0.4. Sem ameaça de chuva por enquanto, a condição parece boa. Não tenho certeza de qual é o melhor pneu do momento, secos ou intermediários. Ok, Lando. Temos muito combustível ainda. Pisa fundo no acelerador para gastá-lo. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pneus intermediários gastos. Está em quarto. O tempo na última volta foi de 1,19, 0,6. Certo, venha para os boxes no fim desta volta. O tempo na última volta foi de 1,19, 0,6. Está aí, foi uma parada muito boa, sem problemas e rápida para Norris. O tempo na última volta foi de 1,19, 0,6. O tempo na última volta foi de 1,19, 0,6. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Ok, infelizmente não conseguimos o que precisávamos, mas bola para frente e vamos nos focar no resto da corrida. E aí 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 O carro de trás acaba de colocar pneus duros. Carro de trás, carro de trás com duros. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Atenção para essa distância frente. 3.4 segundos. O tempo na última volta foi de 1, 18, 0. Você lidera o pelotão. Primeira posição. Verstappen está atrás de você. Ele está com pneus duros. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. 7 voltas para acabar. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,2 segundos. Ele está com pneus duros. Está em terceiro. O tempo na última volta foi de 1, 16, 0.1. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,2 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,2 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,2 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 15,2 segundos. Bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 18.5 segundos Ele está com pneus duros Está em terceiro O tempo na última volta foi de 1.15.0.4 O tempo na última volta foi de 1.15.0 O tempo na última volta foi de 1.15.0 O tempo na última volta foi de 1.15.0 Foi a volta mais rápida da corrida Continue assim Verstappen atrás Ele está com pneus duros Os pneus do carro adversário já rodaram 6 voltas O tempo na última volta foi de 1.12.0.4 Você está na primeira posição Está na liderança Verstappen está atrás de você Ele está com pneus duros Cuidado com esses pneus Queremos acabar a corrida com eles Só 3 voltas para acabar agora 3 voltas E aí 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 Bom trabalho Essa é a nova volta mais rápida da corrida A última volta começou Última volta A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 23.3 segundos A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24.3 segundos A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24.3 segundos A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 24.3 segundos Torres abre sua contagem de vitórias na Fórmula 1. David, eu acho que dá pra dizer com segurança depois dessa quinta vitória seguida que o campeonato já tá decidido. A concorrência dormiu no ponto. Agora é quase impossível cortar esse embalo e reverter a situação. Podem ir preparando o troféu que tudo indica que a gente já sabe quem vai ganhar. Enquanto os vencedores se encaminham pro pódio, nós só podemos imaginar as comemorações que vão acontecer na McLaren hoje à noite. Parabéns pra todos na equipe que garantiram a vitória e provaram que eles são uma força a ser reconhecida nas pistas. Desculpa! Obrigado.